Olá, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Vila de Osa. Você veja bem, de uns dias pra cá, até umas duas semanas, o futebol tá mostrando que soberba, falta de humildade e o oba-oba não ganha nada. É verdade. Veja aí grandes times aí que sucumbiram justamente por ter soberba, vaidade e falta de humildade. É isso, gente. Que o nosso Botafogo, após essa lição que teve com o Bruno Laje, desça do salto e fique humilde pra gente conseguir ganhar este Brasileirão. E com relação a todos os problemas que houve, que ele tenha realmente aprendido. Agora, uma coisa é certa. A única coisa disso tudo que sempre estará junto é irretocável. Qualquer reclamação é com a torcida. Pedir pra torcida apoiar, isso aí é brincadeira, né? É o que mais a torcida faz, fez e vai fazer sempre. A torcida que eu digo, a torcida verdadeira. Então, o problema do Botafogo não é a torcida. Isso aí não é mesmo. Eu tô falando a torcida verdadeira. O problema do Botafogo é o outro. Que deixa a vaidade de lado, deixa algumas coisas de lado e foque no que interessa. o título do Campeonato Brasileiro de 2023. Tire lições de tudo o que tá acontecendo e o que aconteceu com ele. É isso. Um bom dia pra todos. Ótima sexta-feira. Falou Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa. Beijo grande, fiquem com Deus. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.